Sular de agosto, quem fala de um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de corno... Vamos embora! Isabel, cheguei a horas. Ponto, sol! Preparei-me para a desfolhada. Vamos a isso? Vamos! Vamos! Ela vai ensinar-me? Vai! Vamos então? Vamos lá! Isabel, chegámos na altura certa. Exatamente. Vamos dar início à nossa desfolhada. Que acontece todos os anos, não é? A desfolhada acontece todos os anos aqui na nossa cidade. E a gente está aqui à aldeia toda, não é? Vai juntando. Passa um barulho, dão palmas! Êêêê! Tudo para a desfolhada! Isto é que a maior maçaroca ganha? É o milho rei. O milho rei. Ah, é? É o milho rei. Exatamente. Ganham o quê? É premiado. É premiado pelo lanche final. Com o milho cru! Com o milho cru! A fama! Como é que se faz uma boa desfolhada? Uma boa desfolhada faz-se com muita gente, com animação, com boa disposição. E depois regada, claro, ao fim, com um bom copinho de vinho, umas sopas de vinho, uma água ardente e todos os produtos regionais que nós temos sempre. Ainda vá! Como é que se faz? Vamos lá! Vamos pegar! Agora jogamos todos aqui para o meio, não é? Exato. E a encontrar a maçaroca. Exatamente. E agora é que se cascaram? Nem mais. Qual é o milho rei? O milho rei tem uma cor diferente. É um vermelho. Vermelho de sereno. Mas olha, porque é uma boa maçaroca. Uma boa maçaroca. Colocámos no cesto. Sim. Há poucos tempos muito que fazer. E esta é a forma de juntarem-se cá todos, não é? Exatamente. Claro que hoje em dia, já não é mesmo a tradição que antigamente, não é? Antigamente, isto era, as pessoas juntavam-se normalmente à noite, portanto, já depois de um dia de trabalho. E isto era até mais uma diversão do que propriamente o trabalho. Claro. Juntava-se o povo quase todo, uma desfilhada. E as pessoas, acima de tudo, iam-se, porque era muita gente, cantavam, passavam a desfilhada a cantar. Mas olha o que o seu milho é este. Um valente milho. Por acaso, é. Isto é maior que o normal. Diz que é moderno e do feito até se usava. Ele diz que é moderno e do feito até se usava. A sua maçaroca é maior que a minha. Pois é, olha lá. Quer ajuda? Eu dou-lhe uma ajudinha. Fico com este. Obrigado. Leva aqui duas maçarocas. Para a França, manda um beijinho. Beijinho, meus pequenos pão, meus bonetos. E minha gerra. Bizu, bizu, diga. Bizu, bizu, bizu. Bizu, bizu para a França. Bizu, bizu, bizu. E agora para terminar, quem ganhou milho rei, vamos à dança. Pode ser? Vamos à dança. Pode ser? É agora que é a música. Como é que a senhora dança? É a senhora dança. É a boa dança. É a boa dança. É a boa dança. Legenda Adriana Zanotto